Um trem, um trem, um trem. Vamos fazer um trem por favor? Você já está tentando vivendo e Kilpenho um parque? Quero ver? Não é perfeito? Não é perfeito! É mesmo? Você tem que entrar para você, impedir e também para a vontade para aость para fazer? De ver se tecnolando. De ver se fosse assim...